GGBR 4. Para Position. Então se é para Position, vamos nós para o Semanal. Para Position, nós temos aqui um canal de alta. Recente. Num ativo que vinha muito encalacrado durante um tempão. É GGBR que eu estou, é assim. Vinha encalacrada durante um longo, longo tempo. Aqui, dois anos de dificuldade. E agora ela encaixou um canalzinho de alta. O canal de alta está aqui, muito bonito. Na semana passada ela chegou ao topo do canal de alta. Péssimo local para comprar. Você quer comprar na parte de baixo desse canal de alta. Esse aqui é um canal de desvio padrão, está bem? Então você sempre quer comprar quando ela está nessa parte aqui. E não nessa parte aqui. Ok? Então você evita comprar na parte de cima. Na parte de cima é a hora que quem comprou na parte de baixo está querendo sair. O que é demonstrado facilmente por essa pressão vendedora aqui. Quem comprou por aqui quer sair. O cara começa a sair e aparece a venda. Se você não está vendo o canal de alta ou não quer ver o canal de alta, você tem que observar que aqui é uma zona de resistência. Dada por essa região, esta e aqui no passado. Ali. A zona de resistência inclui todos os dois lados, todas essas duas linhas. Ela ultrapassou a primeira parte, mas não ultrapassou a segunda parte. Está aqui em cima. Para ultrapassar essa segunda parte, ela vai ter que passar aqueles topos, este e este. Caso ultrapasse, buscará esse outro nível aqui em 31. Dentro de um canal de alta. A minha melhor sugestão para você é. Se você não quer ser sócio da empresa. Sócio da empresa. Você pode simplesmente esperar isso aqui. Dar uma recuada. Recuou. Vem nessa segunda parte de baixo do canal aqui. Aí você entra comprado. E vai tentando fazer esse zigue-zague aqui. Se você quer ser sócio da empresa para mesmo, muito longo prazo. Você pode vender puts aqui. Num preço aqui embaixo. Você vende puts. Num preço aqui embaixo. Se o ativo desabar, você vai comprar a empresa. Ser sócio da empresa. No preço que você desejava. Se isso não acontecer, você vai ter ganho alguns caraminguais. Vamos dizer que você ganha 1% ou 1,5%. Não é muito, mas é o suficiente. Nesse trade. E vai continuar esperando ele te dar uma outra oportunidade. Não apareceu oportunidade nesse vencimento de opções. No próximo vencimento. Você está lá, linda, leve e solta. Fazendo nova venda de puts. Para pegar mais 1 ou 2%. E se você fala assim. Pô, mais 1% é pouco. Faz 10 vezes 1%. E você tem 10% de desconto num ativo. Ah, mas dá para fazer isso 10 vezes seguidas? É tudo uma questão de sorte. Você pode fazer 10, 15 vezes seguidas e não ser exercido a hora nenhuma. É o mais comum? Não, não é o mais comum. O mais comum é que a cada 5 ou 6 vezes você venha a ser exercido. Mas se você pegar 1 ou 2% 5 vezes. Vamos dizer que você pegue 2%. Sendo otimista. Você pega 2% 5 vezes. Você pegou 10%. Foi exercida. Comprou o papel que você queria no preço que você queria. Com 10% de desconto. Está bom, né? Financeiramente falando. Então, o ativo tem perspectivas para subir? Sim. Canal de alta. Numa tendência que vinha muito embolada. Mas ele agora embolocou isso. Tem que superar essa região para investimentos. Para o cara poder fazer grandes investimentos. Eu só esperaria superar essa região. O ideal é comprar na parte de baixo do canal. O ideal é comprar na parte de baixo do canal. Obrigado.